E aí galera, tudo bem com vocês? Você que abriu o seu navegador como visitante, né? Aquela aba como visitante, meu amigo, eu penei procurando essa função aqui e não encontrei. Mas eu aprendi e vou passar pra vocês nesse vídeo. Antes de começar esse vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Aqui todo dia a gente traz dicas, né? Que com certeza vão ajudar você a qualquer hora, viu? Vai escrevendo aí e dê seu comentário se ajudou você. Deu certeza que vai dar certo pra você. Então, vamos lá, sem enrolação. Passa logo aqui pra essa dica de ouro. Gente, a primeira coisa que você vai fazer, né? Se você tá no seu navegador aqui, né? Minha tela aqui tá cheia de coisa aqui, né? Porque aqui é meu computador de trabalho, né? Mas seu navegador do Cromo, né? Vamos fazer essa função aqui do Cromo. Você clica nele aqui, gente, e você clica em copiar, né? Vamos copiar aqui o segundo, né? Pra ficar com a aba certa, ó. E aqui o segundo. Aqui você pode renomear ele, gente, como visitante, né? Só pra ficar diferente aqui, né? Quando você quiser abrir como visitante, né? Sem ser logado na sua conta, né? O que é que você vai fazer, gente? Você vai clicar nele aqui. Aí você vai em propriedades aqui, ó. No seu navegador. E aqui, gente, tem o nome aqui do navegador, né? Aqui é o que você vai fazer. Aqui, a parte de destino, você clica nela aqui. Você vai até na última aba aqui, né? Depois desses dois pontinhos aqui, você vai clicar em espaço, né? Espaço do seu teclado. Clica dois traços. E aqui você bota quest, né? Quest. Gente, o que está aqui, gente? Espaço, dois traços, né? No caso, quest. Desse jeito aqui. Aí você clica em OK. E OK aqui, né? Então, na hora que você abrir, vou abrir aqui. Tem até um navegador aqui aberto aqui, meu. Na hora que você clicar aqui, né? Nesse visitante, vai aparecer a aba, né? Como se diz, visitante. Tá entendendo, gente? Pra você que quer abrir uma aba como visitante. Muito fácil, né? Tem outra função também que você faz isso. E o que é que você vai fazer? Você vai no seu navegador, gente. E você vai clicar na fotinha aqui, ó. Tá entendendo? Lá em cima, lá na fotinha sua, né? No seu navegador do Promo, né? Você clica aqui. E aqui tem a aba visitante, né? Você clica aqui em aba visitante. Tá entendendo, gente? Se você quiser clicar aqui, ó. Também já vai pra aba visitante. Eu gosto de criar um atalho aqui, né? No Promo. Por conta que na hora que você entra por lá, só dá pra abrir uma vez. E aqui dá pra abrir várias vezes, né? O seu navegador. Uma, duas. Dá pra abrir o tanto que você quiser, né? No caso, se você esteja precisando dessa aba visitante. Viu, gente? Clique essa dica aí de ouro. Certo? Espero ter ajudado, né? Se ajudou você, deixe seu comentário aqui. É um vídeo bem simples. Mostrando pra vocês diretamente como você abre uma aba como visitante, né? Que a gente precisa fazer isso. E desse jeito aqui dá certo dessas duas formas, viu, gente? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, hein?